A Ivete Sangalo esteve na farofa da GQ. Muito do que ela falou no palco, com toda a sua espontaneidade, a gente não pode reproduzir aqui. Gente do céu! Baixou uma Dersi Gonçalves. De verdade, de verdade. Vocês veem os vídeos e depois vocês vão ver que eu não tô exagerando. Mas baixou Dersi Gonçalves ali na Ivete Sangalo, ela tava tão à vontade na farofa, ela resolveu farofar também, que a gente não pode aqui precisar os vídeos. Não pode pra vocês. Será que ela esqueceu o que tava sendo transmitido pela televisão? Porque passou da meia noite. Exatamente, passou no show. Não foi? Ou quando a mãe fala, filho, não anda com essa gente. Você vai comer boca suja. Você vai ficar em casa. Meu Deus do céu! Linda, maravilhosa, poderosa. Mandou um recado pra Anitta durante a apresentação dela na farofa da GQ, porque a Anitta não foi na farofa, porque tava internada aqui. Essas coisas que vocês já sabem, não é? Mas ela teve esse cuidado de lembrar e me mandar um recado também e fazer aí a sua demonstração de solidariedade. Arrasou no palco, né? Nem podia ser diferente. A Ivete Sangalo é um show à parte. Nós fomos em um show da Ivete Sangalo, ela canta mais de duas horas sem parar. Eu já tava morta. E pula, e dança, e grita. Tava chamando o Samu e ela tava no palco ainda. É impressionante. Isso prova o corpo desta mulher, né? Que é um corpo da inveja. É lindíssimo. E a Ivete Sangalo, gente, eu assisti um trechinho, né, com os palavrões mesmo, de Iversi Gonçalves, compararam essa farofa com o tal de Rock in Rio, lá, nada a ver uma coisa com a outra, de festival. Ah, nada a ver, também acho. Mas assistindo a Ivete é a que mais se aproximou de um festivalzinho, de uma coisa divertida, música de verdade. O pessoal tirar o pé do chão mesmo, né? É, foi legal. Ela conseguiu segurar. Mas usou a boca suja. Nossa Senhora. Eu falei, ela não tá falando as coisas que ela falou. Quando ela se dirigiu ao Eliezer e a Viih Tube, então, viu? Meu Deus do céu, gente. Olha, não dava, não dava. Nem que a gente quisesse, não daria pra colocar aqui, né? Falou do troço solto do Eliezer, parei, não vou mais falar o que ela disse. Exatamente. Falou, falou, falou. 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 Você tava dormindo? Eu tava dormindo. O que você tava fazendo? Porque ontem live todo dia, oito e meia da manhã, você precisa acordar cedo. Esses shows ficam varando na madrugada, você começa a assistir. E aí você quer começar e terminar. Você não quer ficar... E põe desse jeito, Joãozinho. Papai, aqui, rouca, que é uma coisa linda. É uma coisa maravilhosa. Mas a Ivete Sangalo, com todo o respeito e com essa história dela, eu acho que a espontaneidade que a Ivete Sangalo tem, o talento, o carisma que a Ivete Sangalo tem... O carisma é impressionante. Tá tudo bem, gente. Eu só lamento terem dado aquele programa horroroso pra Ivete Sangalo, que era aquém do talento dela e era aquém do que ela merecia na TV Globo. Ela merecia um programa bom pra ficar na grade, pra ser uma apresentadora... Exatamente. Ela não podia estar engessada em formato, não. Ela tinha que fazer o que ela faz no palco. É isso. Aquele programa da Ivete foi uma dor, né? Ainda pegar os quadros do Silvio Santos e reciclar. Quando a gente leu aqui o que seria o roteiro, a gente avisou. De bomba. A gente avisou.